A agressão física aconteceu na rua Quinari, no bairro Triângulo Novo, na região do 2º distrito da cidade. A vítima, Gabriel da Silva Paulino Nogueira, de 21 anos, foi agredida por vários homens. Segundo informações da polícia, Gabriel e a esposa estavam em uma casa que fica na área de mata, nessa rua, lá no Triângulo Novo, quando vários homens entraram, quebrando portas e janelas, entraram na residência e já começaram a agredir a vítima. A esposa, nervosa, disse à polícia que não consegue identificar nenhum dos homens. Após a agressão, os agressores foram embora, a esposa chamou o SAMU e também chamou a polícia. Gabriel teve vários cortes no rosto, no pescoço e também na cabeça. E segundo informações, ele também tem marcas no pescoço, dando conta de que ele teria sido enforcado, teria sofrido aí uma asfixia mecânica, o famoso enforcamento. Após a polícia chegar no local, o SAMU também foi até o local e encaminhou o Gabriel aqui para o pronto-socorro, onde ele vai passar aí por exames médicos, para ver se teve algum tipo de trauma interno. O fato é que nem ele e nem a esposa conseguem identificar os agressores. Mas que trata-se de uma tentativa de homicídio, vários homens espancando o outro. A isso sim, a polícia pegou todas as informações e também vai investigar. Com imagens de Dave Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.